Amigos, clássico Grenal. Grenal é Grenal, como diria o filósofo Jardel e vice-versa, né? Claro, essas coisas folclóricas entram para a história do Grenal. Tenho muito orgulho de ter feito o meu Grenal, o primeiro Grenal, no dia 8 de outubro de 85. Lá se vão quase 40 anos. Mas o Haroldo, então, o Haroldo tem 50 anos de Grenal. Primeiro foi em 1974. Disparado o narrador que mais vezes narrou o clássico Grenal. Por isso, este é o verdadeiro homem Grenal. Eu e o Nobrinho uma vez apelidamos o doutor Raul Regis de Freitas Lima porque ganhava os clássicos como Vista e Futebol de doutor Grenal. Depois, também, o gordo do Internacional, Luiz Fernando de Fini, né? Passou a ser o doutor Grenal. Ficou um tempão sem perder clássicos grenais. Mas Grenal é muito importante na vida da gente. Eu não deixo de cobrir Grenal de uma forma ou de outra. Já cobri Grenal por Libertadores da América pelo SBT. O único Grenal em canal aberto transmitido ao vivo, Requito, comentou. Mas hoje vou comentar pela Rádio Grenal com muito prazer, ao lado do homem que mais vezes narrou o Grenal, Haroldo Joaquim de Souza. Hoje, meu amigo Luiz Cialho disse o seguinte. O Grenal tem favorito, muitas vezes. Agora tem técnico favorito, que é o Roger, mais experimentado em clássicos grenais. Deu certo já na arrancada comandando o Grêmio. Primeiro jogo lá contra o Frederico Westphalen. O União de Frederico Westphalen, ele só observou. No segundo jogo é que ele foi o técnico e já organizou o Grêmio contra o São Luiz. Mas agora vai receoso, vai resguardado com o Thiago Santos à frente da zaga. E o Internacional, será que vai com Gabriel e Dourado juntos? A duplinha que mais deu certo foi Gabriel e Johnny. Mas depois do jogo que o Inter perdeu para o São José, todo mundo se reuniu, chegaram à conclusão que tem que ser os cascudos. E falavam em alto e bom som, em alto e bom tom, que o Inter tem a obrigação de ganhar o clássico Grenal. Portanto, o Internacional aposta nos experientes, embora o D'Alessandro vá ficar na reserva. Chegou a me dar um cutuco que ele podia jogar, mas já me alertaram, não vai começar o jogo. Bruno Medes, sim, pode atuar. E jogar ao lado do Cuesta. Não jogando assim o Kaique Rocha, que vem sendo titular. Por quê? Porque não estando o cabeceador no Grêmio, o Diego Souza, o Tchurin não faz gol de jeito nenhum. Em 42 jogos pelo Grêmio, marcou quatro gols. Então, de repente, possa jogar o Bruno Medes, que é o jogador mais enérgico na marcação. Embora a saída de bola seja melhor do Kaique Rocha. E também o cabeceio, tem 1,95m, é o jogador mais alto do Internacional. Garotos no banco, Dourado provavelmente no time. O Inter tem tomado muitos gols no início do segundo tempo. Intervista que deu hoje o Emílio Papalelzinho para o nosso Léo Oliveira, dizendo que essa é uma preocupação. Aliás, o Emílio Papalelzinho disse que o Inter vai ser diferente, que terá peças diferentes. Por isso que causou algum alvoroço na escalação do Internacional. O Grêmio, em princípio, não terá mesmo os três titulares, Diego Souza, Ferreirinha e Benítez. O Inter não acredita muito nisso, acha que poderá ter surpresa. Mas quando chega na imprensa da maneira que chegou, que o Diego Souza nem tinha concentrado e tal, é muito provável que esteja fora mesmo. Até porque terça-feira o Grêmio tem um jogo decisivo contra o Mirasol. O jogo, esse sim, que o Grêmio terá que ganhar. Campas deve ficar no banco, com o Bitelo e o Vidya Sante formando a meia cancha. Dois ponteiros, Hildo e Janderson, que foi, para mim, o melhor em campo na partida contra o São Luís de Juiz. E o glorioso Tchurin, desse centroavante. Vamos ver o que faz o glorioso Tchurin. O Tchurin, que tem 32 anos. Muita gente acha que ele é mais novo, tem 32 anos. Tchavo Santos, então, deve jogar. Muitas críticas. Inclusive, essa semana, dois me disseram, o Ruscha ontem e o Raul Rocha, durante a semana, lá no Cadeira Cativa, que eles manteriam o mesmo time. Que essa não é a hora de se acovardar. É a hora de jogar com o que tem de melhor e o que deu certo contra o São Luís de Juiz. Vamos ver se eles têm razão. Ou é o Roger que tem razão jogando com o marcador exímio, que é o Thiago Santos. Hoje tem Caju. Juventude não pode perder de maneira nenhuma. O Caxias pode empurrar o Juventude para a segunda divisão do Rio Grande do Sul, como o Inter empurrou o Grêmio para a segunda divisão do futebol nacional. E o Caxias briga pelo G4. Ganhando, o Caxias vai lá para cima, pode já entrar no G4, vai depender da combinação de resultados. Tem outro clássico nesse final de semana, Aimoré e Novo Hamburgo. Ambos também têm 11 pontos. Quem ganhar pode entrar no G4 e pode atrapalhar ainda mais a vida do Inter, se o Inter empatar ou perder. Ontem, o Inter, inclusive, treinou à noite, para se ter ideia de como o Internacional está obcecado por resultado nesse Grenal. Pacto por Vitória fez o Internacional, com aquela gritaria depois do jogo contra o São José, dizendo que tinha que ganhar, que tinha que ganhar e que tinha que ganhar. O Emílio Papaléozintes, que o Internacional, sim, tem alguma preocupação com essa pendência com o Yuri Alberto, e falou que só tem pendência com o Yuri Alberto. Então, portanto, o Internacional já deve ter recebido tudo do Vinícius Tobias. É isto, né? Basicamente é isso. Vamos para o clássico, vamos com muita raça. Se o Haroldo é o que mais vezes narrou Grenal, a dobradinha que mais tempo está junta também, Haroldo de Souza e Luiz Carlos Reque. Poa Pet Care, na João Valig 2247. Telefone 3377-2413. 24 horas por dia. Cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia, exames, dicas, tudo com a Poa Pet Care. Crestane Pneus, nove lojas para melhor servi-los, dez vezes para pagar. A maior distribuidora, multimarcas do sul do país, eu disse, Crestane Pneus. Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas? Chama no Insta. KTO, underline, Brasil. Masper contribui com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil afora. 3950588. O software moderno do Dr. Milton Matana evita, amigo prefeito, que você entre em fria. Open. Sim, agora você pode comprar o seu apartamento. Infraestrutura. Três elevadores no da Protase, especialmente. 160 apartamentos. Uma torre só. com também a possibilidade, se faltar luz no break próprio, energia própria, portanto, não vai ficar preso em elevador, não vai ficar sem entrar em casa. Parcelas a partir de 799 reais. E você pode somar renda com familiares, amigos e tal, desde que passe pelo crivo lá da Open. É isto aí. 980, 488, 522. 980, 488, 522. Supermercados Avenida, em Xangrilá. Dois endereços na Paraguaçu, 741-1641. Vamos para o jogo? Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Obrigado.